Atenção para o toque de três segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O espírito estudo levado até o jovem com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar o programa mais jovem da emissora da fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e apresento para vocês o programa Espaço Jovem. E é isso aí, pessoal. E no programa de hoje, nós teremos um bate-papo sobre arte online. Com o cantor, compositor Hugo Ardilha, o cantor e compositor Gabriel Duque e o cineasta Cleiton Freitas. E claro, a participação da nossa equipe com Renato Andrade, Vitor Pinheiro e Lucas Paz. Bom, com a necessidade de se ficar em casa e a preocupação em se levar a alegria e a arte aos corações de vários companheiros espíritas, os artistas espíritas estão levando para o público a sua arte através das lives ou vídeos e interagindo com o público. Hoje aqui no Espaço Jovem, nós teremos um bate-papo com três desses artistas, que é o Guardilha, Gabriel Duque e Cleiton Freitas. Olá, pessoal, bem-vindos ao Espaço Jovem. Olá, beleza? E aí? Gabriel, Hugo, como é que surgiu essa ideia de se levar a arte para o público através das redes sociais? Essa pandemia, esse processo no começo, eu estava achando muito tranquilo e tal. Eu falei, não, beleza, uns 15 dias e a gente volta ao normal, né? Mas o tempo foi passando, assim, eu fui percebendo que as coisas não eram como a gente pensava, né? E se tornou algo muito assim, estrondoso e tal. E eu pensei o seguinte, cara, eu em casa eu tocava todos os dias, então eu estava ambientando essa plataforma assim em casa. Eu pensei, pô, por que não fazer uma live e fazer o que eu sempre passo todos os dias? Só que eu geralmente cantava minhas músicas e tal. Aí veio o pitch das pessoas que me conhecem no movimento espírita para cantar músicas também. Aí o que eu fiz? Eu vou cantar músicas gerais, assim, mas eu vou cantar músicas que sejam otimistas, né? Músicas que tenham a letra legal em si, tanto espíritas, tanto religiosas em geral e tantas minhas músicas que elas têm essa letra que incentiva as pessoas, trabalham bem sempre. E eu pensei, pô, por que não fazer algo que todo mundo em casa tenha pelo menos uma hora de tranquilidade? Aí eu estou fazendo todos os dias. Pra mim, quando começou essa notícia de coronavírus, começou bem antes, né? Na China e tal. Eu ficava acompanhando as notícias, mesmo antes do carnaval, eu já estava preocupado com isso, né? E preocupado com as aglomerações durante o carnaval, né? Só que acabou passando, né? Eu fui pra comércio e tal. E aí eu acabei esquecendo. E quando comecei a ver que estava explodindo na Europa e daqui a pouco estava aqui, e assim, foi tudo muito rápido pra mim, né? Ter esse processo. E aí, assim, eu tô acostumada, eu trabalho em casa, né? Mas eu saio, saio pra buscar minha mãe no trabalho, ou saio pra, sei lá, pra dar um passeio, saio pra ir pra faculdade. Só que essa questão da pandemia mexeu muito comigo, sabe? Eu comecei a somatizar muito no meu corpo e comecei a achar que eu tava com coronavírus, comecei a ficar paranoico, louco, assim, e comecei a sentir todos os sintomas. Eu falei, gente, eu tô louco aqui, eu tô com coronavírus. Pelo amor de Deus, eu vou morrer aqui. Mas eu comecei a ver, assim, que eu tava me desesperando muito. E aí eu comecei a fazer live pela internet, cantando umas coisas que eu gosto de cantar. Enfim, cada dia eu fazia uma live com tema diferente. Só que também a internet começou a ficar complicada aqui. Eu acho que todo mundo tá vivendo isso, né? A internet, ela não tá, é muito legal. E só que a minha mãe é psicóloga, ela precisa da internet, do celular, o 4G, que é o que funciona melhor aqui no momento, pra atender os pacientes. Eu falei, bom, então eu tenho que encontrar outra forma de fazer o que eu tava fazendo sem gastar tanta internet. E aí eu resolvi, então, cantar na paranda. Eu filmo, eu faço upload pela internet 10 horas pra fazer o upload, mas quando entrar, entrou. Assim, eu evito de usar o 4G. E, cara, esse tempo que eu tenho ficado em casa me fez refletir muito, muito sobre tudo, sobre muitas coisas sobre a minha vida, sobre o meu comportamento, sobre o comportamento da sociedade, sobre a questão ambiental e tal, sobre a questão de saúde. Porque, assim, eu aqui em casa, em casa a gente limpa tudo e tal. Eu não tô exposto a tanta poluição. E eu percebi que a minha voz melhorou muito. E eu fiquei, assim, até surpreso. Porque, às vezes, eu acordo de manhã e a gente sabe que de manhã é difícil pra sentar e minha voz já tá no lugar, entendeu? E, assim, eu não sinto o cansaço vocal que eu vinha sentindo. Eu acho que isso tem a ver com a poluição também, do ar na rua. E, assim, eu tô achando que eu melhorei bastante vocalmente, assim, de problemas. Não tenho tido problemas. E isso tá me fazendo bem também. Cantar. Toda vez que eu canto, eu sinto aquela energia entrando em mim, saindo de mim, do ar para as pessoas e entrando em mim também. E, das músicas que eu tenho cantado na varanda, eu tenho que que seja um, entre aspas, recumente. Eu cantei a Ave Maria, que acaba sendo recumente. Então, embora seja uma música católica, depois eu cantei a aula de São Francisco. Depois eu cantei uma música internacional que fala de Deus e tal, que é a do Raise Me Up e do Justin Roman. E é o que eu tenho tentado pra eu poder tocar ao máximo de pessoas possíveis, assim. Porque aqui no meu prédio tem pessoas de todas as religiões possíveis e pessoas também que não têm religião. E eu sinto que as pessoas já guardam esse momento. É sempre às sextas-feiras, normalmente às seis horas da tarde. Começou esse horário porque o horário da Ave Maria é às seis horas. Eu falei, bom, vou cantar na Ave Maria, vou cantar no horário da Ave Maria. E aí eu passei a cantar sempre nesse horário. E as pessoas já esperam, agradecem, gostam. Já tem gente do prédio em frente também que assiste. Isso me deixa muito feliz também. E isso faz muito bem pra mim também. Hugo, geralmente quando você prepara os músicos que você precisa cantar, geralmente você vai preparar, tipo, essa semana eu vou cantar tais músicas. Como funciona isso? Então, eu passo a semana inteira matutando e pensando em músicas que sejam fáceis de eu levar à escritura. Porque, assim, a primeira vez eu só peguei a câmera e botei a taxa de som e cantei sem microfone. Mas eu percebi que a qualidade do áudio não ficou tão legal da Ave Maria. E aí eu passei a fazer o seguinte, eu tenho um microfone sem fio, eu levo o microfone pra varanda e aí eu gravo o áudio tudo. Eu tenho um Home Studio aqui em casa, eu gravo o áudio tudo no Home Studio. E só projeto nas caixas o meu microfone e a base instrumental. E aí eu passo a semana inteira procurando uma música que seja viável pra eu cantar ali na hora. Porque, assim, às vezes a gente fica nervoso, então não pode ser uma música que exista sem precisar da minha voz. Porque eu posso ter um nervosismo lá e sair, sabe, daquele jeito. E também tem que ser uma música que as pessoas conheçam e uma música que tenha uma base instrumental pronta já. Porque essa é a dificuldade. Como eu não toco, né, e aí, é... Quer dizer, eu toco arranho instrumentos, mas eu não sou instrumentista, eu sou cantor. Então, assim, eu preciso de uma base instrumental. Então, é sério que eu uso e eu fico procurando. Eu vi o primeiro vídeo seu, né, que foi da Ave Maria. E ali deu a entender no final, assim, que você até tomou um susto, né, quando as pessoas aplaudiram, né. Ou seja, como é que foi pra você esse momento? Você esperava que as pessoas estariam ali escutando? Você teve um feedback? Alguma pessoa chegou pra você e falou sobre a questão, né, da música ter tocado ela? Como que foi esse processo? Olha, então, realmente, é o que acontece. No dia anterior, eu tinha postado, feito até uns stories no Instagram. Eu acho lindo isso, as pessoas estão cantando na varanda. Mas será que se eu for cantar, os vídeos vão gostar? Será que eles vão mandar calar a boca? Às vezes a gente acaba pensando o pior das pessoas, infelizmente. E aí eu falei, ah, não, quer saber? Eu vou tentar. Vou cantar Ave Maria, vamos ver. Só que tava tanto silêncio, assim... Mas porque, assim, Ave Maria, ela é cantada duas vezes, Ave Maria e Schubert. A primeira vez que eu cantei, aí ela parece que vai acabar, mas repete. Não sei se as pessoas já têm isso dentro, internalizado dentro dela, que é Ave Maria duas vezes. Não sei. Eu sei que ninguém... Cantei a música uma vez, aí quando foi repetir, normal. Aí eu falei, bom, ninguém deve estar ouvindo, ninguém vai aplaudir, vai acabar. Eu não vá, né? E aí, quando acabou a música, as pessoas aplaudiram. E até minha mãe tava de fundo no vídeo, ela ficou assim, feliz e tal. Ela falei, caramba, então as pessoas estavam me chutando. Poxa, bacana, legal. Falei, bom, então não estou incomodando ninguém, não estou chateando ninguém. Então, vou continuar fazendo. Tanto pra você quanto pro Gabriel agora. Como é que tá sendo o feedback das pessoas em relação a isso, né? Porque, ou seja, tá levando a arte pra dentro da casa delas. Seja através da forma online, através das lives, como da forma presencial mesmo, né? Elas estão ali escutando você do lado, o vizinho do lado, né? Como tá sendo esse feedback? Dos vizinhos, eu tenho feedback só dos aplausos. Porque realmente aqui em casa, a gente tá lockdown. Não é nem quarentena, é lockdown. A gente recebe compras em casa, a gente não sai de forma alguma. Então, assim, a gente não encontra vizinhos e tal. Então, assim, o feedback que eu tenho dos vizinhos é os aplausos. A gente fala, obrigado, valeu, bravo. Então, assim, é um feedback pra mim positivo. O feedback que eu mais tenho tido são as redes sociais quando o vídeo é postado. Muita gente compartilha. Muita gente comenta, ah, me emocionei, obrigado. Ah, principalmente Ave Maria e São São Francisco. Muita gente gosta muito da oração de São Francisco. Então, muita gente ficou tocada e tal. E esse é o feedback que eu recebo mais nas redes sociais. Mesmo dos vizinhos, é na hora. No final da música, eles aplaudem, agradecem e pronto. Porque eu não tô encontrando pessoalmente ninguém. A gente não sai de casa. Eu nunca tinha feito lives pelo Instagram e nem pelo Facebook. Mas o recado que eu recebo é sempre continua, sempre faça. Lógico que ele falou de repertório, né? E como eu faço diariamente, 19 horas, não quero tocar qualquer música, né? Qualquer música, assim, fazer um show de MPB. Não, eu queria selecionar as músicas que tivessem uma boa letra, que tivessem uma letra de otimismo. Então, eu foquei realmente nisso. E você não encontra tanta música, assim, e você acaba selecionando as músicas. Então, como eu faço todos os dias, geralmente o repertório, ele é, vamos dizer, repetido. Todos os dias, meio que repete uma ou troca outra, né? Vamos dizer, eu tenho 20 músicas que eu selecionei. Então, eu toco 15. Aí, depois eu toco as 5 outras. E vou alterando e vou modificando em relação, não só as minhas músicas, mas as músicas que eu selecionei pra cantar. A resposta das pessoas é maravilhosa. Eu só tenho que agradecer, não só no Instagram e não só no Facebook também, que deu muita gente, muita gente mesmo falando comigo, agradecendo e tal. E também pedindo pra cantar junto. Eu recebo muita gente querendo mandar mensagem pras pessoas. Eu adoro. Gabriel, quantas pessoas já participaram com você dessa live em conjunto? É, no Instagram eu tenho comigo uma pessoa que sempre fica nas lives, canta, toca e canta comigo. É a Amandinha lá do Bezerra, né? E é o Marquinhos. Ele é lá de bom sucesso, se eu não me engano. Mas ele é do Polo XV. Aí, esses dois fazem comigo sempre. Mas assim, eu tenho todos os dias uma pessoa nova. E não sou eu que chamo, não. As pessoas vêm a live e falam, pô, deixa eu tocar uma aí? Fala comigo no Zap. Aí eu já recebo amigos meus, não só espíritas, mas de outras religiões que querem tocar alguma coisa. Todos os dias eu tenho uma pessoa que canta diferente, vamos dizer, né? E normalmente que canta e toca é eu, Amanda e Marquinhos, todas as lives. E tem sempre um convidado, vamos dizer, né? Tipo um talk show. Outro dia eu assisti uma live sua que apareceu o Fabrício Lobac, né? Eu achei bem interessante. Sim, 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 sim. Muito legal. Outra coisa bacana, Gabriel, que você também tá abrindo oportunidade pra essa garotada nova, né? Que tá chegando no movimento espírita, né? Pra cantar agora, como é o caso da Amandine e do Marquinhos, né? É verdade, assim. Eu vejo muito isso, porque eles gostam muito de cantar. Eu também, quando eu comecei a tocar, também tinha mais ou menos essa idade. E eu tinha muita oportunidade. Então, por que não, né? Fazer isso. E o máximo que eu posso, né? Até a própria banda Follow 15, né? Ela é o momento dos jovens estarem ali, tendo oportunidade pra tocar e tal. E isso se estende às lives, se estende aos eventos e tudo mais. Eu gosto bastante. E como é que, pra você, quanto pro Hugo, tá sendo ver os nossos companheiros do movimento espírita estarem montando diversas apresentações através das redes sociais, entre outros eventos de juventude que estão sendo feitos durante a semana? Olha, em todo momento de dificuldade, a gente acaba aprendendo alguma coisa. E então, eu acho que esse é o momento da gente aprender o poder das novas tecnologias pra ajudar. Ela não é um substituto. Ela é um auxílio, né? Por exemplo, nesse momento, a gente não tem como fazer nada prevencialmente. Então, a gente tem nas nossas mãos as redes sociais, a tecnologia. E, cara, o poder de difusão da internet é muito grande quando você sabe usar, quando você usa pro bem. Pode chegar, sabe, uma coisa que é um movimento pequeno. Por exemplo, o movimento daqui da Zona Norte do Rio. Mas, assim, na internet, ele pode chegar no Brasil inteiro. Eu fico lembrando das épocas antigas de movimento espírita, porque tudo era muito difícil. Pra você aprender uma música, por exemplo, de coral, tudo era muito difícil. Você tinha que ter a fitinha, né? Aprender um, fazer as cópias. Pra você ter uma música. A música da Marielda, do Joel. Você tinha que ter a fita, comprar a fita ou o CD, né, depois. Pra você poder escutar. Hoje em dia, é tudo tão fácil, sabe? Você tem o acento espírita. E que você tem uma infinidade de músicas do Brasil inteiro. Você tem vários artistas escritos que já estão no Spotify. E agora, com essa questão da pandemia, a gente tá vendo essa movimentação de vários grupos, tanto de arte, quanto grupos jovens também, se mobilizando pra fazer encontros online, pra fazer festivais, entendeu? Por exemplo, uma coisa muito legal que eu tive o prazer de participar foi o vídeo que a oficina fez da voz e a canção, né? Cada um gravou na sua casa e com o celular mesmo. E, cara, no final, a edição e a mixagem que o Manga fez com a ajuda do Maurício, o filho do Sardinha e do Duca, cara, eu falei, gente, não é possível que isso aí foi gravado com o celular. Não é possível. Ficou perfeito. Como eram poucos, poucos, ali foram os que gravaram de fato com uma qualidade de estúdio. A maioria, a grande maioria dos artistas que estavam ali gravaram com um microfone celular e ficou muito bom. Eu fiquei assim, gente, que mixagem é essa? Ficou perfeito, assim. Eu falei, gente, então, quer dizer, então, que nem sempre a gente precisa de um aparato, assim, tão maravilhoso e tão caro pra você fazer uma coisa que tenha um resultado final de qualidade. É claro que é mais fácil você com equipamentos de qualidade você chegar num resultado final bom. Mas, cara, eles conseguiram tirar a lente de pedra, assim, pra postar aquele vídeo, assim, eu fiquei muito admirado. Como a gente pode fazer coisas mesmo com poucos recursos. Realmente, esse trabalho da oficina foi sensacional. Realmente, vocês todos estão de parabéns. Eu falo aqui no Hugo da Mandinha, que também faz parte da oficina. É, eu adorei também o vídeo. Ficou muito legal, muito bacana mesmo, da oficina. Nossa, e logo essa música que eu adoro muito, gosto muito. Foi maravilhoso, eu divulguei pra todo mundo, foi muito legal. E como você perguntou, né, como é que... eu vejo assim, eu vi o Thiago Brito, eu vi o Alan, eu vi o pessoal da banda de encontro, eu vi muitas outras pessoas do movimento espírita fazendo live também, né, e não só cantando, mas conversando com as pessoas, e falando sobre espiritismo e tal. E eu achei isso muito legal, e eu penso igual ao Hugo, né, e eu vou só complementar, que é assim, a gente tá num período que a gente precisa modificar o nosso olhar. Essa mensagem que é a gente olhar pra dentro, a gente olhar pra si, e a gente olhar pro que a gente pode fazer de bom, esse é o momento de se trabalhar isso. Muitas pessoas que ficaram mexidas, como eu também fiquei com essa pandemia, mas a gente tem que usar isso de forma boa. Eu também sou a favor da tecnologia digital, toda ela. Esse momento que isola a gente dentro de casa, lógico, cuidar da gente, cuidar do próximo também, nos leva a uma consciência de agora que a gente precisa usar meios para chegar às pessoas que precisam. E a gente encontrou esse caminho que é o mundo digital, né? Gabriel, você tá fazendo também um ensaio, né, do coral lá do Bezerra de Menezes, através tanto do WhatsApp quanto do videoconferência. Como é que tá sendo esse trabalho? Tá sendo muito legal, assim, na gravação, por conta de tempo, né? Porque cada um fica num tempo diferente quando você vai gravar. Não ficou assim. Eu não achei tão legal no método que eu tô usando. Não é que é legal. Deu pra perceber a voz de cada um, né? Mas não dá pra gravar e mandar, ah, olha como é que ficou o coral. Mas eu, como sou regente, eu consigo analisar os pontos, né, aí das pessoas e saber como é que tá. Eu achei bem legal, assim, esse momento também não deixar morrer ou esfriar um trabalho maravilhoso que é o coral, que é o coral lá do Bezerra. E eu acho incrível que todo mundo faça, como eu já falei pra ele, gente, faz, faz pra manter vivo essas coisas. Mas na videoconferência, como na gravação, todo mundo cantando junto, cada um vai sair num tempo diferente, aí é algo a se pensar, né? Qual o outro mecanismo pra usar, eu acho que é bacana, mas ainda a gente não chegou de gravar o coral certinho, com as vozes certinhas ainda não, mas a gente tá tentando. Conforme o tempo, a gente vai melhorando cada dia mais, lógico. Vocês acham que o papel da arte, do espiritismo, nesse período de pandemia e desenvolvimento social, ajuda justamente pra transmitir essa mensagem das pessoas olharem pra dentro, se olharem mais? Eu acho super. Isso aí é, é essa a mensagem que a gente tá recebendo, né? A mensagem da pandemia é justamente isso, a olhar pra dentro, né? Como o Hugo disse que não, né, não trabalhava e tal, e ficava dentro de casa, eu trabalhava e eu saía de casa cedo e chegava tarde. Então, esse momento dentro de casa, eu percebi em várias outras coisas, assim, que você, no seu modo normal, eu tô falando no modo normal do tempo que a gente vivia, né? Trabalhando e fazendo as coisas, a gente não percebe muitas coisas dentro de casa. E nesse período que a gente já ficou mais de 30 dias, dentro de casa, eu percebi em bastante coisa e é interessante. É justamente esse olhar, não só da casa, mas de si mesmo, né? Do trabalho com a família, isso que é incrível, assim. Eu acho que esse momento, ele tá servindo como um grande momento de reflexão. Eu tenho notado isso até grandes vezes de comunicação. A mudança de postura de jornais que estão noticiando bastante, os movimentos de solidariedade também ficaram agora expostos, né? As pessoas que, e pessoas se arriscando, né, na rua pra dar alimentos a estação básica pra quem não tem como comprar. Porque com essa pandemia, muita gente, tem uma estimativa de que pessoas de classe média e classe média alta tenham perdido em torno de 30% da sua renda com essa paralisação. E essa mesma pesquisa fala que pessoas que estão na linha da pobreza, como pessoas que moram em comunidade, perderam mais de 80% da sua renda. e isso é muito grave essas pessoas. Muitas vezes não tem saneamento base, não tem como se higienizar pra se proteger do vírus e não tem o que comer. E assim, ver essa movimentação de pessoas indo lá conscientizar essas pessoas, indo doar embalagem de álcool gel, indo doar cesta básica pra que elas poderem se alimentar, cara, isso é lindo. E que bom que isso tá sendo mostrado na televisão, na internet, pra que as pessoas entendam que assim, só a união e a caridade que vai salvar o nosso mundo, que vai fazer a gente enfrentar isso e virar essa página. Então eu acho que o grande papel da doutrina espírita e da arte espírita é reforçar isso, é reforçar essa ideia de união, essa ideia de caridade, de que nós precisamos olhar o outro, precisa muito olhar o outro, e também olhar pra dentro da gente e fazer uma reforma íntima, rever os nossos conceitos, rever o que a gente faz, muitas vezes a gente vive uma vida com a vida e a gente não presta atenção no que tá à nossa volta, às vezes a gente deixa passar oportunidade, sabe, de fazer uma boa ação, oportunidade de conhecer pessoas legais porque a gente tá naquela batida e essa desaceleração que a gente deu, ela também gera essa reflexão de que quando a gente voltar, a gente tem que voltar diferente, a gente não pode voltar da mesma forma que a gente tá, alguma mudança tem que ter, alguma conceitização tem que ter dentro da gente, porque se alguma coisa de bom pode ser tirada dessa história toda, é que nós estejamos mais unidos e mais caridosos. Gabriel, Hugo, nós sabemos que pra cada compositor espírita, esse processo de composição funciona de uma forma diferente, como é que acontece isso pra vocês? Bem, eu não tenho uma regra geral de como eu me acompanho, porque às vezes acontece de formas diferentes. Normalmente, eu escrevo uma letra e aí, a partir desse poema pequeno, eu coloco melodia, bom, já tem a primeira parte da música, e aí o que eu faço? Eu em cima disso, eu já repito a melodia que eu fiz no início, como se eu fosse fazer numa segunda parte, e aí eu já penso na letra pra essa segunda parte, isso é uma das formas. Às vezes, eu tô com um centro pra tocar, e vejo umas melodias assim, diferentes, eu falo, ah, eu vou fazer uma música em cima disso, aí eu penso uma letra pra isso, mas, normalmente, é a letra que vem antes pra mim. O meu processo criativo vem mudando com o tempo, né, é a minha primeira música que eu criei, eu escrevi ela toda, assim, foi, e até, e até, o próprio arranjo, eu cantei a música escrevendo ela no mesmo dia, mas, assim, normalmente, eu tô fazendo o seguinte, eu escrevo um refrão, eu escrevo alguma mensagem específica que eu quero enviar, a partir do refrão, tem o desmembramento, tem o algo a mais que é a outra parte da música, mas, geralmente, eu começo pelo refrão, toco o refrão, arranjo o refrão todo, e depois eu faço o resto da música a partir da letra que tá no refrão, e, geralmente, as minhas músicas, ela tem um nome, com as palavras do refrão, então, é bem mais tranquilo, assim, começou diferente, mas agora, tá sendo assim, dessa forma. que nós iremos para um rápido intervalo, e voltamos já com o programa Espaço Jovem. Estamos apresentando Espaço Jovem. Espaço Jovem. Voltamos a apresentar Espaço Jovem. E voltamos com a segunda parte do programa Espaço Jovem. e o programa Espaço Jovem de hoje está apresentando um bate-papo com o Guardilha, Gabriel Duque e Cleiton Freitas. Pessoal, entrou o Cleiton Freitas, mais um combinado nosso de hoje. Quem não conhece, ele é cineasta, né, de Brasília. Cleiton, seja muito bem-vindo ao Espaço Jovem. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como você, como artista, espírita, como poeta, cineasta, como está sendo o seu trabalho agora nesse período de quarentena. É um prazer estar aqui com vocês. Como todos os artistas devem estar sentindo isso, como todas as pessoas, ficar em casa, a gente está tão acostumado a estar na rua, estar nos locais fazendo arte, estar abraçando as pessoas, estar sentindo o carinho, o contato físico. Então, acredito que todos estamos sofrendo com isso, ainda mais que somos brasileiros, brasileiros gostam do toque, gostam de pegar, de conversar, de cheirar, de abraçar. Então, é uma situação difícil para todos, mas temos que tentar entendê-la, nada é por acaso e é o momento para a gente refletir, entrar em reflexão sobre o que está acontecendo e acho que também para a gente provar a nossa fé, tudo aquilo que a gente estuda no Espiritismo, tudo aquilo que a gente aprende, esse é o momento da gente botar em prática com a família, cuidando dos nossos em casa e aproveitando também para fazer uma arte diferente, uma arte agora por lives, uma arte pela internet, então acredito que são tempos de mudança que a gente também tem que mudar, o mundo muda, as coisas mudam e a gente tem que se adaptar ao mundo, tem que criar as nossas formas de expressão de formas diferentes agora, acho que é isso. Cleiton, quais são as atividades que você está desenvolvendo aí na sua região nesse período de pandemia? Bom, aqui em Brasília, a nossa casa espírita, ela também administra um lar dos velhinhos, então a gente tem um lar dos velhinhos com 130 idosos, então são 130 pessoas que moram nesse lar que são assim, um grupo de risco muito grande, então a gente tem tido um cuidado enorme com eles, para evitar que o vírus entre na instituição, fazendo tudo que é de proteção possível, que a gente pode fazer, cortamos as visitas, então a gente tem trabalhado com os parentes em vez da visita física, agora é visita virtual, então a gente tem levado o celular até o quarto, então o idoso fala com o seu parente, a gente tem buscado fazer atividades individuais com eles em vez de atividades em grupo, na nossa casa espírita a gente também tem feito palestras virtuais, alguns grupos mediúnicos têm se encontrado agora pelos programas de comunicação, um exemplo disso é o nosso grupo mediúnico que não parou, cada médium está na sua casa e é um grupo de psicopictografia, de pintura mediúnica, então os mentores da casa orientaram que cada médium vibrasse naquele momento e fizesse as pinturas ali, e aquelas pinturas estão sendo feitas e distribuídas pela internet, então você vê tempos novos, né? E como é que funciona esse trabalho de psiquitografia? Bom, esse trabalho que acontece lá na nossa casa é um trabalho de arte pura, que está fazendo 32 anos já, os médiums se reúnem em um dia da semana específica como uma sessão mediúnica igual as outras sessões, eles se reúnem, vibram naquele momento ali, recebem a intuição das pinturas, porque nem todo médium é mecânico, alguns médiums são, a maioria deles é por intuição, então eles recebem a intuição de fazer uma pintura e aí eles pintam, seja com giz, seja com tinta óleo, seja qual for o material que cada um está mais habituado, os mentores do trabalho também orientam para que os médiums treinem, que eles estudem pintura, que eles treinem em casa, porque aí vai ser um instrumento melhor para que o espírito possa se utilizar. E aquelas pinturas vêm, os mentores orientam que através dos pigmentos ali, eles são impregnados de energias benéficas, que auxiliam as pessoas que vão adquirir aquelas pinturas. Então, por exemplo, as pessoas ficam esperando para entrar na sala, que é a sala mediúnica e cada uma recebe uma pintura específica, a prece, a vibração, e cada pintura vem com um nome, não vem mais o nome do pintor, mas a pintura vem com um nome de uma qualidade, seja esperança, amor, paz, e a pessoa se sente melhor com aquela pintura, uma forma de arte e de pintura de forma mediúnica. Ô, Clayton, eu vi dois trabalhos que você fez, um que foi uma live, falando muito inclusive da parte mais técnica de filmes que são espíritas, e o outro foi o filme, o curta-metragem que você fez, maravilhoso, com a Helena, sua filhinha de quatro anos, que é o De Repente Tudo Passa, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois trabalhos, principalmente do filme, gente, porque o filme é lindo, quem não viu depois acessar o Nalma, que é o site, o canal do Clayton, e assistir o filme dele com a Helena, uma atriz mirim maravilhosa, uma graça a ela. A arte do cinema, a arte audiovisual, é uma coisa que eu tenho me dedicado já há alguns anos, e eu sou muito curioso com o cinema, gosto muito de estudar, gosto muito de pesquisar, e gosto muito de compartilhar os conhecimentos, acho que compartilhar conhecimento é uma coisa muito importante, principalmente nesses dias de hoje, a gente está vendo tanta gente compartilhando nas suas lives o conhecimento que ela tem, distribuindo, e isso é tão bacana, esse sentimento de compartilhar um mundo mais colaborativo, então assim, desde quando eu comecei a trabalhar com cinema que eu sempre pensei em multiplicação, em dividir o conhecimento, então eu tenho feito oficinas de cinema em várias cidades do Brasil, já fiz em Portugal também, e sempre nesse sentimento da distribuição, e aí agora que entrou nesse período de quarentena, a gente tem feito também da mesma forma essa distribuição só que por via virtual, sábado passado eu fiz com a mocidade da nossa casa, nós fizemos uma live sobre o uso do cinema no estudo do espiritismo, então como é que você consegue pegar filmes, e daqueles filmes você fazer uma interpretação espírita ali, pegamos por exemplo Star Wars, pegamos vários outros filmes, filmes de heróis mesmo, e fizemos essa interpretação com eles, como é que a gente pode estudar o espiritismo, tudo que tem ali, por exemplo, fluido cósmico universal, e a gente fez uma comparação com o filme Star Wars, que você tem a força, que a força, segundo os jedis, ela move todo o universo, ela está em constante, ela faz tudo o universo, tudo que tem no universo surgir, surge através dessa força, e os jedis, são aqueles que tem mais possibilidade de movimentar essa força, aí a gente fez uma comparação do fluido cósmico universal, sendo a força, e os jedis sendo os médiuns, cada médium com a sua possibilidade a mais ou não, de fazer a manipulação dos fluidos, então foi bem interessante, e a gente tem feito essa multiplicação também através da produção de vídeos, com celular, a gente sabe que a arte audiovisual é muito cara, mas hoje é muito possível você fazer um filme, fazer um vídeo com o seu celular, com o equipamento que você tem no bolso, os celulares ficaram muito modernos, as câmeras estão muito boas, então a gente tem feito lives explicando como você produzir com o celular, e isso tem surtido um efeito muito bacana, a gente tem recebido vídeos de pessoas que têm feito as oficinas, e elas já estão produzindo em casa, então é uma coisa que a gente pode fazer, e aí como a gente estava aqui em casa, nesse isolamento, a família toda, pensando por que a gente não faz um filme, que é uma coisa que a gente gosta tanto, aí peguei minha filhinha de quatro anos para fazer o filme, ela me cobrou um cachê, viu gente, me cobrou o ovo de Páscoa, então eu tive que dar o ovo de Páscoa para fazer o filme, mas foi com muito amor. E o filme, a gente pensou em fazer alguma coisa assim sobre a Covid, sobre o vírus, mas de uma forma positiva, a gente liga a TV, a gente tem uma descarga de notícias negativas o tempo inteiro, que parece que tudo vai acabar, então a gente pensou em contraposir isso com a mensagem positiva, que é o que a gente tem feito dentro do audiovisual com o espiritismo, pensando em dois pilares, esclarecimento e consolo, não só entretenimento, mas a gente fazer uma arte que console, uma arte que esclareça. E aí a gente pensou nessa história de como é que a gente vai mostrar o coronavírus pelo olhar de uma criança. E a gente se apoiou naquela frase do Chico, que tudo passa. Então, o nome do filme é De Repente Tudo Passa. Não vou dar spoiler aqui do filme, quero que vocês vejam o filme. O filme está dentro do fenalma.art.br. No YouTube também você acha muito fácil, é só colocar De Repente Tudo Passa, e você vai encontrar esse filme. E ele tem uma história muito bacana, que é aos olhos de uma criança de 4 anos, mas que é uma mensagem que chega ao coração de qualquer idade. Então, eu espero que todos vocês vejam. E a gente conseguiu produzir esse filme com todas as regras de isolamento, a gente fez em casa, e quando a gente fez na rua, a gente estava dentro do carro, usando máscara, não ficamos em aglomeração nenhuma, seguimos todas as regras que o Ministério da Saúde, a OMS tem pedido. E acho que é isso, a gente está em casa, mas a gente não deixou de fazer as coisas, a gente tem que fazer o máximo que a gente puder. Qual o feedback que você está tendo desse vídeo? Pois é, a repercussão está muito boa, o filme foi, a gente lançou o filme sábado, domingo passado, e já tem quase mais de 5 mil acessos, a Federação Espírita de Sergipe fez uma campanha com esse filme, pegou o filme, fez uma campanha, minha filha estuda num colégio católico, e assim, o pessoal está passando o filme lá, ela continua tendo aula, virtual, e a professora passou para todas as outras crianças o filme, então, para os pais, então você vê que é uma mensagem mais universal, a gente, apesar de se apoiar na arte espírita, a gente fez uma mensagem que ela servisse para qualquer local, então eu tenho amigos católicos que estão assistindo, estão gostando muito, tem amigos evangélicos que estão gostando muito, e eu acho que o mais importante é que as pessoas estão vendo, e estão assim, se emocionando, e estão assim, tendo outro ponto de vista, que eu acho que é um um dos aspectos da arte do bem, um dos objetivos da arte do bem, é você, através da arte, emocionar, você levar ao processo de catarse da pessoa, a pessoa tem uma descarga de emoções ali, e naquele momento que ela tem essa descarga de emoções, ela faz uma reflexão sobre aquilo, e o último ponto seria a mudança de atitudes, então, a gente tem visto isso, eu recebi algumas mensagens muito bacanas, por exemplo, uma senhora me mandou uma mensagem e falou, poxa, esse filme chegou num momento que eu estava com muita depressão na minha vida, e ele me deu uma motivada assim, que você não acredita, eu achei isso muito positivo, outras crianças também, tem um amigo nosso que o filho dele tem cinco anos, e disse que assistiu o filme, e ele ficou discutindo com o filho, o que você achou do filme, e o filho foi falando, ah pai, eu achei que ela é igual a mim, eu também não estou podendo sair de casa, então eu estou sentindo falta de algumas coisas, eu acho que a arte quando ela leva a reflexão, e essa reflexão faz a gente pensar no que a gente poderia ser melhor, pensar no que a gente poderia deixar de melhor nesse mundo, o que a gente poderia fazer de bem, eu acho que esse é um objetivo da arte muito bom, acho que quando a arte chega nesse ponto, que passa do entretenimento e leva a reflexão, a gente fica muito feliz com isso, eu lembro que uma vez até uma pessoa me perguntou, o que é sucesso para você, e eu fiquei parando pensando nisso durante muito tempo, o que é sucesso, a gente fica pensando assim, será que sucesso é você ter um milhão de seguidores, será que sucesso é aquilo que você fez estar na maior rede de TV do mundo, e eu fiquei refletindo, pensando, pensando, até que eu cheguei ao seguinte ponto, o sucesso para mim é uma pessoa assistir a uma arte que eu tenha feito, e ela ter uma mudança de atitudes, como isso aconteceu em outro filme que nós fizemos sobre a questão do aborto, uma pessoa mandou uma mensagem dizendo que tinha deixado de abortar porque viu o filme, então olha só que coisa, então para essa pessoa já serviu e muito, então eu já me sinto assim realizado demais se uma pessoa tiver uma mudança, e talvez essa pessoa sou eu mesmo, acho que a arte ela serve para nós mesmos, se nós mesmos nos melhorarmos com aquela arte que a gente faz, já valeu a pena. Muito legal, Clayton, você falou do filme do aborto, só abrindo um parêntese, a maioria dos trabalhos que o Clayton faz ele toca em temas polêmicos, tem o Deixe-me Viver, tem o Solitude também, que é relacionado à questão da depressão, inclusive esse filme foi para festivais, Estados Unidos, Londres, se eu não me engano, trabalhos muito legais que tocam em temas profundos, e ele trouxe essa sensibilidade que ele tem em relação à doutrina e em relação à arte, e aí esses temas ele trouxe para esse curto agora que é o De Repente Tudo Passa, então assim, realmente é algo que toca muito, todas as obras que eu vejo que você produz, é algo que realmente consegue tocar muitas pessoas, porque realmente fala de temas que muitas vezes a gente não quer falar, muito legal isso, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, agradeço todos vocês, é também o trabalho que vocês estão fazendo, porque é um trabalho muito bacana de levar a comunicação, a comunicação acho que é algo muito importante na vida da gente, às vezes ela não é dada o devido valor, o comunicador é uma pessoa que ela gera informação, que ela gera conhecimento e que ela manipula também o conhecimento das pessoas, às vezes ela pode dar subsídios para a pessoa pensar, então acho que o comunicador é uma pessoa muito importante, porque ele vai auxiliar os outros a poderem pensar com as próprias pernas, os próprios pensamentos, então acho que isso é muito interessante, parabéns a todos vocês por esse trabalho de comunicação, que vocês continuem e que vale muito a pena. Algumas perguntas aqui, só um parêntese, eu tenho algumas perguntas aqui para o Cleiton, a primeira é, quais foram os desafios que você se deparou quando começou a pensar em produzir o curto? Essa é uma pergunta que chegou para você. Eu gostei da pessoa colocar desafio, acho que a palavra desafio é tão boa, em vez de a gente falar problema, a gente fala desafio, a gente tem que sempre pensar na vida como desafios, qualquer coisa que se coloca na nossa frente, entre o seu objetivo e a sua meta, a gente tem que pensar que é um desafio que nós temos que vencer e a gente vai vencer, é ter um pensamento positivo. Sempre que a gente vai fazer um curta, primeiro a gente começa com o que? Com a ideia, da ideia parte de um roteiro, e depois do roteiro você parte para a produção. A gente é muito influenciado pelo bem, conforme o livro dos espíritos fala, os nossos pensamentos são influenciados o tempo inteiro, ele até fala que muitas vezes são espíritos que nos dirigem, de tão forte que é essa influência. Então, toda vez que a gente começa a pensar numa ideia de fazer o bem, de vez em quando vem aqueles pensamentos negativos, fazer isso para quê? vai perder tempo, né? E quem é que vai ver isso? Ah, só dez pessoas vão assistir, para que você vai perder tempo com isso? Aí você começa a entrar naquela sintonia negativa, tem gente que até desiste de fazer por isso, né? Ou então, ah, o seu não é perfeito, o perfeito é só quem faz isso. São tantos pensamentos, correntes de pensamentos negativos que às vezes passam por nós em vários momentos do dia, que fazem a gente desistir, muita gente só fica no primeiro passo, só nos entese, não consegue concluir. Então, por isso que a gente tem que estar muito focado naquilo que a gente quer, fazendo nossas preces, pedindo muito auxílio. Eu sempre que vou fazer um filme, pensar no roteiro, pensar na produção, eu sempre faço a prece, peço a ajuda da espiritualidade, e isso me reforça muito a prece, é algo que a gente às vezes até esquece de fazer no dia a dia, e a gente não deveria esquecer que a prece é uma energia tão grande que a gente recebe, é um contato tão grande com a espiritualidade, isso dá uma força tão grande que qualquer dificuldade que a gente tem, ela é superada com o tempo. Então, acho que qualquer atividade artística que a gente vai fazer, ela não é fácil, é difícil, mas se a gente manter persistência, acho que persistência e fé, a gente consegue chegar lá. Então, acho que persistência e fé, ela vence qualquer obstáculo que a gente tenha, só a gente ter essa vontade firme de querer fazer, se apoiar na prece e persistir, porque dificuldades vão acontecer sempre, na vida. Agora eu tenho uma pergunta aqui para os músicos. O que mais encanta vocês na música? A energia ou como a melodia é sentida? Ah, eu acho, para mim, o que mais me me deixa, assim, paralisado é a parte vocal, né? Realmente, é o que eu mais presto atenção, não é à toa que eu acabei virando uma composição de canto, mas é o que eu mais presto atenção, então, assim, eu adoro ouvir vozes diferentes, analisar, ficar, e é uma coisa que me chama muita atenção. E, assim, quando uma pessoa, tem pessoas, sabe, que muita gente canta bem, mas tem pessoas que, às vezes, nem tem tanta potência vocal assim, mas tem uma, eu chamo de como se fosse uma claridade na voz, uma coisa assim, que se para, assim, e fica assim, meu Deus, e isso, aí se para, assim, para ouvir aquela voz, e às vezes, passa tanta verdade que você esquece de tudo, entendeu? Esquece de tudo. Então, assim, para mim, é o que eu mais, é o que eu mais presto atenção, é a parte vocal. E, para mim, é energia, sempre. É, e, 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 as composições e nos arranjos, eu presto muito bem atenção em relação a, justamente, os acordes, é, é a na voz também, como disse o Hugo, mas, assim, eu, 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 eu penso no, no conjunto, né, na, na, como aquela melodia, para onde ela está levando, se ela está subindo, se ela está descendo, e como os acordes vão influenciar em relação à música, eu acho que, é, para mim, eu acho que, são esses detalhes, que eu fico pensando na música, quando eu vou para um show, ou vejo alguém, eu fico pensando nisso, né, fico pensando nesse arranjo, na estrutura, eu, eu, ó, enquanto você estava falando, eu estava assistindo o filme, eu estava assistindo o seu filme, eu adorei, muito bom, parabéns. E, gente, gente, nós estamos nos encaminhando para o finalzinho do nosso programa, mas antes, eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes. Então, gente, olha só, eu, eu, eu estou aqui, a gente está aqui em quarentena, a gente precisa entender, é, o momento, esse momento, entender que a gente vai ter uns quebras de paradigma, a gente vai ter mensagens novas, nós vamos ter contatos novos, nós vamos ter mudanças, como, é, como, como numa crise, como no, nesse momento que a gente está vivendo, é uma mudança de reflexão, então, talvez a gente precise estar preparado para, mudanças, é, 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 para sempre, né, uma mudança total, do processo que a gente está vivendo agora, então, é essa mensagem. Então, gente, como o Gabriel falou, né, esse momento agora é o momento chave, para a nossa mudança de, de, de pensamento, mudança de comportamento, é, é, eu acho, assim, que o mundo como a gente, é, conhece, como a gente sempre conheceu, ele, ele mudou, entendeu, assim, essa pandemia veio mostrar para a gente, o quanto que o que, assim, o que a gente conhece, está mudando, e a gente precisa se adequar, a gente precisa, é, entender essa mudança, é, e se ver nessa mudança, então, assim, somos, infelizmente, estamos, com as nossas vidas, entre aspas, paradas, mas é por uma boa causa, né, então, quem pode, quem tem, quem tem como, fica em casa, é, aguardando, quem, quem não pode, quem precisa sair para trabalhar, ou porque tem trabalho essencial, porque não tem como, porque precisa trazer, é, comida para casa, que, que Deus esteja com essas pessoas, iluminando, e, a gente faz a nossa parte, ou fazendo associações, ou rezando, por, por essas pessoas, e também, ficando em casa, porque, se a gente não precisa sair de casa, e a gente sai de casa, a gente está, é, contribuindo para mais contaminação, então, se a gente tem, como ficar em casa, então, ficamos em casa, aguardando, em prece, fazendo o que a gente pode fazer, e, que, se Deus quiser, tudo vai passar, e nós vamos, é, sobreviver, é isso aí. Eu agradeço muito, muito ter participado com vocês aí, foi um prazer enorme mesmo, se a gente puder deixar a mensagem, que, assim, nós não estamos sozinhos, nós nunca estivemos sozinhos, a gente está com Deus, né, assim, ter um pai que está olhando tudo, às vezes, às vezes a gente entra no desespero, às vezes a gente entra na descrença, na falta de fé, mas, tudo está no comando de Deus, nada está jogado, né, então, ele, ele sabe de tudo, ampara tudo, e tudo está sobre o seu olhar, então, a gente tem que acreditar mais nesse Deus, a gente tem que rezar mais, para agradecer pela vida que a gente tem, e aproveitar esse tempo que a gente está tendo na quarentena, para ler mais, né, para ler aqueles livros que a gente não lia, para a gente brincar mais, se a gente está em casa com a nossa família, assim, estreitar os laços, né, assim, essa quarentena é para isso, a gente estudar mais, temas, tem tanta coisa na internet gratuita, que a gente pode estudar, ter um conhecimento a mais, né, de alguma coisa, que a gente estava deixando de lado, fazer arte, né, a gente pode fazer uma arte, criar uma arte nova, distribuir as pessoas, fazer amizades virtuais, ajudar pessoas, tem muita gente precisando de ajuda, né, nessa quarentena, tem muita gente que não tem casa, que não tem teto, então, é, comprar cesta básica, passar para essas pessoas, distribuir mensagens positivas, né, ajudar a nossa vizinhança, verificar se tem algum vizinho precisando que a gente vá no mercado, se a gente puder ir, fazer caridade, né, então, e lembrar da frase do Chico, tudo passa, né, assim, nada, nada, nada fica igual, tudo na vida passa, tanto as dificuldades, quanto as coisas ruins, um dia elas passam, então é isso, e obrigado a todos aí, por estar com vocês, tá? A gente que agradece, o Hugo, Gabriel e Cleiton, obrigada por aceitar o convite do Espaço Jovem, para falar um pouquinho, né, da arte, dentro do movimento espírita, nesse momento único, né, que estamos vivendo, esse momento tão ímpar, né, obrigada a vocês. E estamos nos encaminhando para o finalzinho do nosso programa, desejamos uma ótima semana, fiquem com Deus, e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. E aí, e aí, e aí,